Oi meus amiguinhos, meus amiguinhos, bem-vindos ao canal Missionária Rebeca. Hoje eu vou contar pra vocês um sonho de arrebatamento que eu tive. Dois, dois sonhos. Vou contar primeiro, o primeiro sonho. Eu ouvi um barulho de trombeta, era tão bonito o barulho, como se... Sabe as pessoas que tocam aquelas trombetas? Quer dizer, eles tocam, aquelas trombetas tocavam muito lindo, muito, muito lindo mesmo. Então, era um sinal nas nuvens, e aquele sinal era... Era... Jesus. Jesus voltando. Tinha um montão de anjos em volta dele. E minha família subia. Muito bom esse sonho. E as pessoas que ficavam, pediam socorro. Elas ficavam feridas, mas não morriam. Pediam socorro. E desse jeito. Pulavam desse jeito. E falavam desse jeito. Senhor, me perdoe, me ajuda. E depois... Era assim o meu sonho. As pessoas choravam, gritavam, falavam assim, socorro, senhor, socorro. E... Mas não tinha mais oportunidade. O meu segundo sonho foi que eu sonhei faz dois dias. No dia primeiro. Ou no dia dois, não me lembro muito bem. Então, foi assim. Eu tava na área da minha casa. Depois eu ouvi o barulho de trombeta. Daquele jeito que era tão lindo que eu expliquei pra vocês no primeiro sonho. E era o sinal das nuvens que era Jesus voltando com os anjos em volta. Ele tava todo lindo. E... Minha família subia. E eu ia lá no céu. Era muito, muito lindo. Lá todo mundo sente a presença de Deus. E não tem nenhuma dor. Eu vi... Eu vi... Eu vi... Eu vi umas seis pessoas lá no céu. E eu sou uma dessas seis. Ó. Eu vi o meu pai no céu. Que é o meu papai. Eu vi a minha mamãe no céu. E meu... O meu pai tava usando uma veste branca muito bonita. Não tinha nenhuma sujeira. E minha mãe tava usando um vestido branco bem compridão. Que ela também tava usando o cabelo comprido. De um tamanho bem bonito. Bem crespo. E eu tava com o vestido comprido também. Tava com o mesmo cabelo só... Mesmo cabelo. Também tava com o cabelo comprido. E também meu irmão. Tava... Meu irmão de seis aninhos. Também tava lá. Ele era... Ele é um missionário. E... Ele usa uma veste branca. Tão... Ele usava uma veste tão linda. Tão linda. Também vi a minha irmãzinha Radassa. Que... Que agora... Nessa... Nessa... Ela tem quatro meses. A minha irmãzinha Radassa. E... Jesus, no meu sonho, tava segurando ela no colo. E ela tava feliz. Tava usando o vestido de um pequenininho branco. Mas era cumpridinho. E eu vi o pastor Juro César. Que é da Igreja Santidade Arrependimento. Eu vi o pastor Juro César no céu. Que é da Igreja Santidade Arrependimento. Se você quer conhecer ele. Ele tem um canal no Youtube. O nome é... PR.Juro Santidade Arrependimento. Mas... Ele também tem outro canal. Ele tem... Igreja Santidade Arrependimento. Também ele tem outro canal. Rascunhos. I.S.A. A Igreja Santidade Arrependimento. Não me lembro muito bem esse daqui. Mas tinha outro. Que também era compartilhado a I.S.A. Que ele fez agora há uns dias poucos. E eu vi o pastor Juro César. Todos nos céus estavam felizes. Até o pastor Juro César. E as pessoas que eram velhas estavam jovens. E se você gostou desse vídeo. Se inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Mas antes de eu falar tchau para vocês. Você que ainda não aceitou Jesus. Aceite. Tome sua decisão agora. Tchau amiguinhos. Porque o arrebatamento está prestes a acontecer. E fique preparado. Tchau. Tchau amiguinhos. Tchau amiguinhos. Tchau amiguinhos. Obrigado.